Bom dia, bom dia a todos do YouTube, a todos meus amigos. Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês, pra mostrar um pouquinho das minhas plantas e falar um pouquinho com vocês e pra que vocês vejam como que elas estão. Estão aqui, tudo muito bonita, linda, maravilhosa. Meu quintal não é muito grande, é pequeno, mas estou aqui na luta com minhas plantinhas porque cada dia a gente tem que ir cuidando aos poucos, tirando as folhinhas e verificando como que elas estão. Todos os dias a gente tá no meio delas, mas sempre tem um imprevistizinho pra que a gente veja, pra que a gente esteja cuidando, né? Então quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas plantas, um pouco do meu quintal, do meu tudo, né? Porque é aqui que eu passo a maioria, parte do meu dia por aqui, mexendo com essas plantas, observando o crescimento de cada uma, vendo como elas vão se adaptando aqui no meu quintal, porque aqui no Tocantins, suculenta não é fácil de se encontrar, igual eu já expliquei pra vocês. A gente pesquisa o nome das plantas, aí vai na floricultura, passa pra moça e ela vê com os vendedores dela, né? Pra poder nos alegrar com essas belíssimas da natureza. Mais uma folhinha por aqui. Tá difícil de tirar, depois eu tiro. Esse aqui agora resolveu dar uma floridinha. É isso aqui. Aqui eu tirei aqueles grandão que estavam aqui, né? Estavam bem grandes, meio que atrapalhando aí um pouco, eu tirei. Aí tá assim agora, resolvi dar uma... Porque senão fica muita umidade, tudo muito montoado, o espaço aqui é muito pequeno. Não tenho muito espaço. De vez em quando eu tenho que ir dando uma organizadinha aos pouquinhos no quintal e ir tirando aqueles que estão mais apertados e ir diminuindo um pouco. Aqui o matinho aqui também, quando chega essa época do inverno, nasce muita matinho. Aí tem que de vez em quando a gente ir dando uma limpeza e ir tirando, né? Aqui vocês já conhecem bem meu quintal, minhas plantas. Mas sempre eu gosto de estar mostrando para vocês como que elas estão. Um pouquinho, né? Da minha suculenta, das minhas plantinhas. Porque tem pessoas que gostam de plantas como eu. Eu adoro todas as plantas. Não tenho, assim, aquela mais preferida. Para mim todas são iguais. Eu amo todas, gosto de todas. Claro que tem umas que a gente se aprecia mais um pouquinho, assim. Tem mais aquele cuidado. Igual o filho, né? Filho tem uns que cativa mais a gente, né? Nem que a gente goste de uns mais do que do outro, não. Filho a gente gosta tudo igual. Mas tem uns que cativa mais a gente. Precisa mais de cuidado. Da mesma forma é as plantas, né? Tem uns que a gente requer mais cuidado com elas. Minha orelhinha de xeré que comprei agora esses dias. Que a minha estava bonita, bonita. Do nada morreu, né? Não entendi o que que aconteceu com ela. Que do nada ela foi cair nas folhas, cair nas folhinhas. Até que não consegui salvá-la. Aí estavam tristes sem minha orelha de xeré. Que aí consegui. Fui na floricultura, vi umas lá e consegui. Umas duas mudinhas. Aí aqui, como o meu espaço é muito pequeno. Então, eu estou revezando assim. Fiz essa cobertura. Aí vou fazendo os vazinhos aqui. As cuia, colocando arame. Colocando elas como pendente, né? Porque o espaço tá pequeno. Aí eu tô me revezando como posso, né? Aqui são as minhas branquinhas. Que eu morro de ciúme delas. Não gosto que ninguém toque nelas. Pra que não tire a poluína. Tem essas outras aqui também. Que tem poluína. Umas tem mais, outras tem menos. Mas as minhas poluínosas. Eu não gosto que ninguém toque. Quando as pessoas chegam na minha casa. Eu já falo logo. Por favor, não toque nas minhas branquinhas. Nasquelas que tem poluína. Pra que não tire a poluína. Essa daqui é a minha black chocolate, né? Tá aqui, bonitona. Quase perdi ela. Mas consegui recuperar devagarzinho. E tá aí, linda. Linda mesmo. Bonita, bonita. Já tirei até alguns filhinhos dela. Pra que eu não perca. Esse aqui é um que eu tirei dela. Ainda tá aqui bebezinho. Tirei esse. E tirei mais outro que tá por ali, né? Então, tirei uns dois filhos dela. E aqui é meus cactos. A minha baguncinha. Então, por aqui. Esse aqui começou meio que dar um podridãozinho aqui. E eu não sei que mistério é esse nesses cactos. Que eles dão tipo um ferrugem. Tão bonito, tão bonito. De repente, dá um ferrugem. E eu não sei que mistério é. Aí, deixou... Pra não perder o foco das minhas rosas do deserto. Tão aqui também tudo bonito. Tudo lindas e maravilhosas. Que aqui na minha casa eu tenho de tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. O espaço é pequeno. Mas eu vou tentando ir revezando com elas aqui. É um pouco de suculenta. É um pouco de cacto. Só não tenho muito folhagem. Se tiver bem, muito pouquinha mesmo. Não é que eu não goste. É que a folhagem, ela toma muito espaço, né? E aqui o espaço é muito pequeno. Não tem um espaço, assim, suficiente. Pra que eu tenha folhagem. Aí eu vou cultivando aquelas que são menores. Aquelas que ocupam menos espaço. Porque o quintal é pequeno, né? Essa aqui também. Como tá bonita. Maravilhosa. Aí assim. As bichinhas vão... Vou me revezando aí do jeito que posso com elas. Porque... Aqui minha outra orelhinha de xireque que eu comprei. Na realidade veio o pote onze com três mudinhas. Essas duas aqui eu coloquei junto, né? Aqui as minhas prunosas. Aqui a minha rosinha do sol variegata. Tá bem bonita. Tá linda, linda. O meu colar de pérola. Quando chega no verão aqui não vai pra frente, né? No inverno eu tenho ele lindo e maravilhoso. Quando chega no verão, devido aqui ser muito quente, muito quente. Ele vai se despetalando e não vai pra frente. Então, todo ano quando chega no inverno, eu tenho que comprar novamente ele. E esse ano eu não encontrei. Não teve como eu comprar, né? Esse aqui já deu um fungozinho aqui, ó. Essas bichinhas aqui são meia complicadas, ó. Aqui em casa eu tenho dificuldade com ela. Dar fungo. Sempre dar fungo. Nunca não vai pra frente direito. Não sei nos outros quintais por aí, mas aqui em casa eu tenho dificuldade com aquela ali. Não sei. É a marmorata. Olha como está a minha fantome. Essa outra aqui também é fantome. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Olha só como está isso aqui. Lindão, maravilhoso. Perfeito. Olha a minha carne e colo variegata. Está bonita, bonita. Pálida. Eu tenho várias pálidas aqui. Várias e várias pálidas. Muitas pálidas. Porque a pálida é muito boa, né? Pra você ter ela. Pra quem vende, é bom demais ter a pálida. Ela dá vários filhotes. Então, rapidinho você adquire um bom dinheiro, né? Aqui a minha outra parceia. Mais outra carne e colo variegata. Essa aqui é a minha mauna. Aqui eu não posso ter muitas grandes, dessas grandonas gigantes que o espaço não permite, né? Olha o tanto aqui que tem de pálida. Várias pálidas. É, mas os caramujos estão começando a tacar as folhinhas delas. Olha só. Como que eles estão. Aí, aqui assim. Vou tentando me dar aqui mais outro filhotinho de mauna aqui. As carne e cola que vai cair nas folhinhas eu vou jogando por aqui. Tem muito filhinho delas. Muito bebê. Mais outra aqui. Minhas branquinhas também reinando por aqui. Sempre, sempre. Aqui eu tenho facilidade, graças a Deus, com as minhas branquinhas. Eu amo de paixão as minhas pruínas. Aqui minha negona, a Black Plins. Olha só. Olha só. Olha só. Essa aqui também está com arte floral. A perla, eu não tenho muito sorte com ela aqui. Já comprei várias vezes. E não vai para frente. Essa daí está indo meio que devagar, mas está indo aí. Estou na expectativa com ela, né? Espero em Deus que ela vá para frente, que ela continue bela. Ali tem um cacto. Tive que fazer uns replantes aqui de algumas coisas. Estou fazendo ainda. Uns replantes devagarzinho, aos poucos. Deixa eu dar uma visãozinha aqui, mais ou menos por aqui, para que vocês vejam aqui. O meu quintal. Aqui é meu pé de ameixa. Os passarem faz a festa com as ameixas aqui. Todos os dias. Então, pessoal, era só isso que eu queria. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês por estar comigo. Por assistir meus vídeos. Meu, muito obrigado. Peço que se inscreva, que deixe o joinha, compartilhe. E que Deus dê um bom dia para vocês. Uma boa noite, uma boa tarde. E fica assim. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E um abraço. E um aperto de mão a cada um de vocês. E meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.